A NBA vai parar! Com o número de casos de Covid entre os jogadores aumentando e os jogos sendo adiados, a NBA realmente corre o risco de ter que parar a temporada. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes disso, eu quero só lembrar vocês de se inscreverem no nosso Membros. A gente tem mandado cada vez mais um conteúdo exclusivo para quem está nesse nosso clubinho exclusivo. Dentro de alguns dias, algumas semanas, teremos novidades, mais novidades por lá também. Mas só quem é exclusivo vai ficar sabendo. Então tem o link aqui embaixo para você se inscrever. Bom, com os números de casos aumentando e esses jogos sendo adiados, tem uma grande preocupação em que a temporada da NBA tenha que parar, tenha que ser suspensa por algum período. Por mais que os Estados Unidos já estejam vacinando a sua população, até com que haja um percentual da população vacinada vai um bom tempo ainda. Mas a NBA não pensa em suspender, pelo menos por hora, a temporada. Porque, lógico, tem muitos interesses. O plano é de ir adiando os jogos. Por isso também que eles colocaram aquele All-Star Break agora. Não vai ter o All-Star Game. Então eles fizeram uma semaninha ali que não vai ter jogos. Para quê? Para eventualmente recuperar esses jogos aí que estão sendo adiados. para que os jogadores se recuperem também, porque vai ser bastante puxada essa temporada. E para decidir também quais são os próximos passos. Mas e aí? O que a NBA faz até lá? Eles já deixaram um pouco as regras mais rígidas. Ou seja, os atletas têm que ficar de máscara o tempo todo. Seja no vestiário, seja quem está no banco de reserva. Só tira a máscara para entrar em quadra. O período de pré-eleção, aquela conversa antes do jogo foi reduzida também. Menos pessoas entrando no ginásio. Ou seja, estão restringindo bastante para que esses casos, pelo menos, tenham que ser controlados. Não tem nenhum surto entre os jogadores que aí sim vai ter jeito e vai ter que parar. Mas eu não acredito. Eu acho que eles vão tentar manter o calendário do jeito que está. Até pelo menos chegar a essa parada. E aí, quem sabe, né? É claro que, sem dúvida alguma, o comissário da NBA, o Adam Silver, tem contatos. Tem muito mais informações do que a gente tem, né? Ele deve ter contato com o governo federal dos Estados Unidos para entender como vai ser esse calendário da vacinação. Eu, sinceramente, particularmente, acho que a partir do momento que a parte mais vulnerável da população americana, né? Isso vai servir para o mundo todo, mas estamos falando dos Estados Unidos agora. A parte mais vulnerável, ou seja, as prioridades tenham sido vacinadas. Eu acho que a NBA deveria, assim, comprar um lote de doses para vacinar o pessoal que está envolvido. Ah, mas isso é privilégio? Não, não é só por uma questão de privilégio, tá? Por alguns motivos que eu listei aqui. Eu acho que os jogadores se vacinando vai ser um baita de um exemplo para toda a população se vacinar. A gente sabe que tem muita gente aí que é anti-vacina, que não quer se vacinar, que fala que não é obrigatório. E você tendo o exemplo de astros, né? De pessoas que estão na mídia quase todos os dias vai servir para orientar também a população a se vacinar. Não seria um lote muito grande, né? Sei lá, cerca de 5 mil doses vacinaria todos os profissionais que estão envolvidos. Mais ou menos, tá, gente? É um número aproximado aqui. E com isso também, o entretenimento que vai para as casas das pessoas praticamente todos os dias continuaria o que forçaria um pouquinho o pessoal ficar em casa, né? Ou seja, eu tenho o que fazer em casa, pelo menos. Eu tenho o jogo para ver com os casos diminuindo também. Então, mais um estímulo serviria. Então, eu acho que o Adam Silver deve ter acesso a essas informações. Se não tem ainda, vai tendo o mais rápido possível. E aí seria uma solução para que a temporada corresse normalmente até o final. Quem sabe até nessa parada de março aí já não tenha alguma solução nesse tipo para que a temporada da NBA não corra nenhum risco. Falando do assunto quente, né? Vocês já viram muito aí a Gabi e o Tiquiti do Bruno falando da troca do James Harden para o Brooklyn. Mas eu gostaria de falar do Oladipo no Houston Rockets que eu acho que ele vai encaixar muito bem ali com o John Wall. São jogadores que não ficam tanto com a bola na mão como o James Harden ficava. E jogadores querendo se provar. Voltando de lesão tanto o Oladipo que já jogou na temporada passada mas ainda ganhando a sua confiança quanto o John Wall. E a gente coloca nesse barco aí também o DeMarcus Cousins, né? Mas que está vindo do banco porque o Christian Wood está começando muito bem essa temporada. E o Carlos Lavert no Indiana Pacers. Vamos lembrar aqui que nos jogos em que Kari Irving e Kevin Durant jogaram o Carlos Lavert meteu 30, 40. Na temporada passada chegou a meter até um jogo de 50 pontos. E ele pode ser um jogador bem interessante aí para encaixar nesse Indiana Pacers que já está jogando muito bem. O técnico do Indiana hoje era assistente do Nick Nurse. O Nick Nurse é um excelente técnico, né? E a gente já vê algumas coisas no Indiana Pacers de mudanças um pouquinho com a cabeça lá do Nick Nurse, né? Defesas mistas, defesas por zona, o ataque tendo um space muito bom, né? Atacando muito bem as ajudas e punindo muito a defesa. E tem uma qualidade, né? Você tem o Malcolm Brogdon jogando muito bem. O Domanta Sabones de maneira espetacular até com o triplo-duplo ele já tem nessa temporada. E o Miles Turner protegendo o aro, né? Líder da NBA em tocos jogando de maneira espetacular. Pessoal, quem ainda não está no nosso grupo do Telegram se inscreve aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais também que está em algum lugar aqui desse vídeo ou na descrição, tá certo? E ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!